Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Projeto Curricular Integrado e suas transversalidades na EPT. Meu nome é Desirê Gonçalves Rage e sou responsável por essa disciplina. Tenho doutorado e mestrado em educação e minha área de interesse pela pesquisa é focada na EJA e na educação profissional. Trabalhar na EAD e na formação continuada de professores da educação profissional tem sido um desafio e uma oportunidade ímpar de aprendizado. Os conhecimentos acumulados nesse percurso, bem como as relações estabelecidas com esses sujeitos, representam o desafio de poder participar na concretização de uma educação humanizadora. Buscaremos nessa disciplina refletir sobre os conceitos bases de currículo integrado e suas transversalidades, perpassando as noções de politequimia, trabalho e neoliberalismo. As atividades propostas visam auxiliá-lo nas possíveis significações desses conceitos, para que você possa compreender o currículo na perspectiva integradora, que incorpore as dimensões trabalho, ciência e cultura. Você deverá organizar seu itinerário de estudos considerando as atividades propostas nessa disciplina, para que o curso seja realizado dentro da carga horária prevista e com responsabilidade. Assim, não deixe tudo para a última hora. Faça um cronograma de estudo semanal para dar conta das diversas tarefas, sem acúmulos ou atropelos. A carga horária de nossa disciplina será de 45 horas, cabendo a você administrar seu tempo para as diversas atividades. Espero, então, poder contribuir com seu desenvolvimento acadêmico e profissional e que, ao final dessas cinco semanas, você se sinta mais seguro quanto à compreensão dos conteúdos básicos estudados. É importante que você conheça a dinâmica da disciplina. Acessando-a, você poderá navegar pelo conteúdo utilizando das setas de cada slide, que abrirá um a um para mostrar-lhe a descrição das atividades do curso, a maneira como as atividades serão realizadas, o tempo de duração do curso e a metodologia de avaliação das atividades a serem realizadas. Cada semana apresenta uma agenda e as atividades a serem desenvolvidas. Em algumas semanas teremos vídeo-aulas, que lhe auxiliarão na compreensão dos conteúdos dos textos indicados. Não deixe acumular atividades.